perguntar se ele pode comentar um pouco sobre as principais técnicas de facilitação que ele gosta ou usa. Aquário, dividir pra conquistar, check-in, etc. Diz pra gente. Olha, assim, acho que depende muito do objetivo, né? Eu gosto muito, por exemplo, assim, acho que se você parar ao longo da história, algumas técnicas que sempre fizeram muito parte do meu dia a dia, na verdade, assim, ela não é só uma técnica, ela tem a ver com toda uma estrutura de pensamento com relação a você fazer esse processo de caminhada, um objetivo. Então, uma delas, talvez a primeira delas que eu possa mencionar é o GROW, o modelo GROW, que é um modelo muito, digamos, bem popular aí do universo de coaching, certo? GROW quer dizer o seguinte, GROW é uma sigla, então o G é de GO, o R é de REALITY, o O é de OPTIONS, e o W ali no final, GROW é de RAPAP, né? Ou WAY FORWARD. Então, assim, essa é uma forma bem legal de você, sabe, tipo, chegou em qualquer situação, uma qualquer conversa, primeiro que é o seguinte, ó, o que a gente quer atingir? O que é o objetivo? Qual é o nosso objetivo aqui? Beleza, agora vamos acessar, que é basicamente assim, o nosso ponto A, certo? Nosso ponto A. Agora, onde é que está o nosso ponto B? A nossa realidade aqui, de certa maneira. Onde nós estamos aqui, de fato? Quais são os grandes obstáculos? As nossas grandes forças, as nossas grandes características aqui, importantes, que podem nos ajudar a atingir aquela situação, aquele objetivo. Isso tem a ver com a realidade. E aí depois, né, dado que você mapeou, você entendeu ali os obstáculos, por exemplo, a próxima opção é você entender as opções, né? O O lá é de OPTIONS. Então, é exatamente assim, você fazer as pessoas que estão participando daquela discussão, começarem a pensar, dado que eu tenho esse obstáculo aqui, que opções, né, que ferramentas possíveis que eu posso fazer para atingir ali aquele resultado. Eu sempre dou um exemplo, que é muito comum, assim, dentro do universo de coaching, que é tipo assim, mas eu quero fazer um regime, né? Quero perder peso, certo? Então, assim, eu tenho N formas de fazer isso. Eu quero perder tantos quilos ali, por exemplo. Então, eu posso, sei lá, começar a correr todo dia, posso ir para a academia, posso fazer dieta, posso fazer uma cirurgia, posso tomar remédio. Então, assim, as opções são Ns para mim, certo? Então, eu tenho que pegar, priorizar, analisá-las, certo? Analisar o que é o pró e o contra, o que é que eu ganho, o que é que eu perco sobre cada opção, por exemplo. E aí, realmente escolher, né, qual delas, ou o mix delas, que eu vou utilizar para percorrer. Então, assim, historicamente, esse arquétipo, observa, não é só uma técnica especificamente, é um arquétipo, né, que ajuda, de fato, a você estruturar qualquer outra, digamos, subferramenta, né, em cima desse arquétipo, tá? Um outro arquétipo, também, que vale a pena mencionar, que também eu sempre utilizei bastante, e também, assim, já vi diferentes variações dele, é uma técnica bem antiga, tá, pessoal? Quando eu falo antiga, assim, eu estou falando década de 50, tá? Não é nada novo. É chamada FFA, né, que é Force Field Analysis, que é do Kersley Wynn, lá, né, que falava muito sobre dinâmica social, topologias sociais, etc e tal. Então, Force Field Analysis, é um negócio muito simples, também bem parecido com o Grow, então, você tem um objetivo, e aí você precisa entender aqui quais são as suas forças favoráveis para esse objetivo, e quais as suas forças contrárias, né, e aí você começa, então, a entender aqui as ações, né, para maximizar as forças favoráveis, ou minimizar as forças contrárias. Então, essa também foi uma outra técnica que eu já usei bastante, assim, técnica que carregam meio que debaixo do braço. E uma última técnica, só para finalizar também, são técnicas, alguma técnica de system thinking, né, alguma coisa relacionada, por exemplo, causa e efeito, né, você começar, por exemplo, eu, por muito tempo, eu fui fã e usei bastante técnicas de TOC, Theory of Constraints, né, Teoria das Restrições. É um negócio bem antigo, até, e ajudava muito, por exemplo, uma das ferramentas da TOC era uma ferramenta chamada Árvore da Realidade Atual, em português ficava exatamente Ára, né, Árvore da Realidade Atual. Isso ajudava exatamente a entender os sintomas, né, os efeitos intermediários que causavam aqueles sintomas, até você começar a chegar ali num grupo um pouco mais plausível de influenciadores, de causas, etc. e tal. Então, como eu falei, ferramentas, né, relacionadas a dar alguma compreensão sistêmica, também são ferramentas que eu gosto de utilizar bastante. Não sei se era isso que o Felipe queria ouvir, exatamente, tá, mas, pelo menos, são as ferramentas que eu normalmente utilizo. Nossa, uma aula! E a aula!